Capítulo 2 Das lesões corporais Lesão corporal Artigo 129 Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem Pena detenção de 3 meses a 1 ano Lesão corporal de natureza grave Parágrafo 1º Se resulta Inciso 1 Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias Inciso 2 Perigo de vida Inciso 3 Debilidade permanente de membro, sentido ou função Inciso 4 Aceleração de parto Pena, reclusão de 1 a 5 anos Parágrafo 2º Se resulta Inciso 1 Incapacidade permanente para o trabalho Inciso 2 Enfermidade incurável Inciso 3 Perda ou inutilização do membro, sentido ou função Inciso 4 Deformidade permanente Inciso 5 Aborto Pena, reclusão de 2 a 8 anos Lesão corporal seguida de morte Parágrafo 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo Pena, reclusão de 4 a 12 anos Diminuição de pena Parágrafo 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 sexto a 1 terço. Substituição da pena Parágrafo 5º O juiz, não sendo graves às lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, 200 mil réis a 2 contas de réis. Inciso 1 Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2 Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa Parágrafo 6º Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena Parágrafo 7º Aumenta-se a pena de 1 terço se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste código. Parágrafo 8º Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica Parágrafo 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena Detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10º Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1 terço. Parágrafo 11º Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1 terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12º Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Parágrafo 12º